Bom, hoje o tema é falar sobre diversificação. A diversificação pode surgir aqui como uma forma de aumentarmos a nossa faturação e sobretudo os nossos lucros. Mas como é que podemos diversificar, sobretudo sem aumentar custos? Isso é absolutamente fundamental, é não aumentarmos custos para que possamos aumentar os lucros ainda mais. E por isso, como é que realmente podemos diversificar? Bom, às vezes nós podemos ir para áreas diferentes, como por exemplo uma pessoa que está no IT, pode ir vender casas, mas eu pelo menos não sou esse tipo de empresário e prefiro ficar à volta do core do qual eu domino. Por diversas razões, uma das quais é porque eu gosto de perceber um pouco realmente aquilo que estou a vender e não é que não possa ser possível, eu conheço pessoas que realmente têm negócios, têm um portfólio de negócios muito diferente, têm um restaurante e têm uma software house, ok? São coisas completamente distintas, mas que eles conseguem engenharia e conseguem fazer. Eu não sou esse tipo de empresário e portanto gosto de ficar dentro do meu core e é para esse tipo de empresários que eu agora vou falar. Ou seja, nós diversificamos, mas diversificamos mantendo pelo menos, pelo menos alguma ligação ao nosso core. O produto até pode ser diferente, ok? Mas tem sempre ali uma ponta ligada ao nosso core business, ok? Espero que vocês sabem o que é que eu quero dizer core, eu penso que sim, mas core basicamente é o núcleo, o núcleo do nosso, do nosso, do nosso, e sobretudo do nosso conhecimento, aquilo que realmente nós percebemos, ok? Bom, então como é que podemos diversificar? Existem aqui duas formas que eu acho que podemos diversificar de uma forma sem custos e com grandes ganhos. A primeira e aquela que eu gosto mais é pela complementaridade dos produtos e ou serviços que nós tínhamos. Ou seja, por exemplo, se ponhamos que vocês são uma imobiliária, por exemplo, ok? Uma imobiliária pode ter uma parceria com uma empresa de construção civil, para quando vende alguma coisa as pessoas precisam de reconstruir ou remodelar a sua casa, então tem logo uma empresa de construção civil que trabalha com eles, que por sua vez podem ter uma parceria com uma empresa de decoração de interiores que pode ajudar a fazer isto. Estou a perceber aqui a ideia, ok? A ideia é que vocês possam acrescentar valor ao vosso produto ou serviço sem aumentar custos, ok? E por isso aí que podem ganhar uma comissão sobre estes trabalhos no qual vocês não participam diretamente, ok? Portanto, complementaridade é uma forma bastante simples. Se calhar está a pensar, ai no meu mercado não dá para complementar. Balelas! Nunca vi um único mercado que não pudesse complementar, ok? Uma das formas muito simples, muito simples de nós percebermos a complementaridade é fazer o seguinte. Chega, abre o Google, a página do Google, google.com ou .pt e escreve as palavras do seu negócio. E vai ver empresas que vão ser listadas que não são concorrentes suas diretamente e que trabalham no mesmo nicho que vocês trabalham e, portanto, essas aí são potencialmente parçais. Depois é começar a contactar e perceber e ter ali uma parceria win-win de forma que ambas as partes ganham quando vocês têm um novo cliente. Inclusive podem ser, digamos que, afiliados, revendedores, como quisermos chamar, dessas empresas para vender os produtos ou serviços que eles têm, ok? Isto é uma das formas de complementarmos produtos e serviços. Claro que outra forma é arranjarmos novos produtos para o nosso portfólio. No fundo é uma forma de complementar ou acrescentar o nosso portfólio de produtos. Mas tenham sempre, tenham sempre calma em aumentar produtos para o vosso portfólio, sobre a vossa alçada, porque isso normalmente implica o aumento de custos. E hoje estamos a falar de diversificar sem aumentar custos, ok? Portanto, isso é um aspecto importante. Complementaridade. Segundo aspecto, se calhar mais polémico, mas que pode resultar e muitas vezes resulta, que é nós ganharmos também dinheiro com a nossa concorrência. Como é que podemos fazer isto? Muito simples. Muitas vezes, às vezes nós temos clientes que por qualquer motivo ou não se está a encaixar ou está a haver alguma situação menos agradável e vocês se calhar sentem que aquela relação já era. Portanto, mais vale encaminhar, ao invés de estar a perder o cliente completamente, mais vale encaminhar o cliente para um concorrente e vocês ganharem uma comissão sobre esse concorrente. Ou seja, passam para o concorrente e ganham uma comissão por isso. Ou ainda estão a fazer uma determinada proposta e sentem que, ou por pôr o preço mais alto, ou por preço mais baixo, o cliente não está a encaixar e que se calhar é melhor encaminhar para determinado concorrente. Então vocês encaminham para esse concorrente. Sendo que isto é absolutamente necessário que vocês tenham uma boa relação com a concorrência. Um dos aspectos que eu farto me debater na minha equipa é não falem mal da concorrência. A concorrência são colegas como nós que procuram prestar o melhor serviço ao cliente e, portanto, são pessoas que devem ser respeitadas como tal, porque tentam fazer o seu serviço da melhor maneira possível. Por isso, respeitem, respeitem sempre os vossos concorrentes. Não falem mal da vossa concorrência, ok? É um aspecto que eu gostaria de vos deixar. Eu gosto muito da minha concorrência. São colegas absolutamente nacionais que fazem um esforço diário absolutamente avassalador. Ok? Por isso, podem encaminhar e ganhar dinheiro com a vossa concorrência, ok? Portanto, são dois aspectos que são fundamentais e que vocês podem ajudar, complementar e assim ganharem mais dinheiro e diversificar. Ok? Portanto, tenham um trabalho por casa. É como é que eu posso complementar os meus produtos e serviços? Por utilizando, por exemplo, a ferramenta do Google para fazer essa análise. Ok? Espero ver-vos no próximo vídeo. Espero que tenham uma grande, grande semana cheia de Ki e cheia de força. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.